Item 6, processos 48.500, 2.3.1.2013.31 e 19.42.2013.23. Resultado da terceira revisão do tarifário periódico da eletroprágio de distribuição Roraima, Boa Vista, a partir de 1º de novembro de 2013, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção com unidade de consumidor, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção com unidade de consumidor, o FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2017, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 90 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Estou no item 4, dia 6 de 8 de 2013, foi aberta a audiência pública 90 para discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária, bem como o limite de DEC e FEC. Ela não teve sessão presencial, mas há cerca de duas semanas foi realizada aqui na ANEL uma reunião com representantes do Conselho dos Consumidores. As contribuições foram avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à proposta de revisão tarifária, detalhada na nota TEC 468 da SRE, que diz respeito aos indicadores de continuidade, a SRD instruiu o processo pela nota TEC 2.2.0 de 30 de 9. Fator X, calculado para Boa Vista, é de 1,39% e só inclui o componente PD, devendo ser incorporado o componente Q, a partir do próximo reajuste. Revisão tarifária, conforme a nota TEC 468 da SRE, conduz a um efeito médio tarifário para os consumidores de menos 6,98. E isso inclui os efeitos da revisão tarifária extraordinária. O reposicionamento, seja aquele que equilibra a receita requerida com a verificada, também foi negativo 7,60%. E aí, na linha final do item 10, tem como se chegou no 6,98 negativo de efeito médio, que é a inclusão e a exclusão de financeiros deste do reajuste passado. Aí o efeito médio por grupo tarifário, menos 8,30% para o alto de tensão, e menos 6,21. Médio de tensão, nesse caso não tem baixa tensão, deve ser baixa tensão, só está equivocado aqui. Aqui a tabela com os principais componentes, no caso da Boa Vista, também não tem grande novidade, a parcela A, com uma variação negativa de 2,36%, basicamente explicado pela compra de energia, mais ou menos lá no meio da tabela, de menos 2,09%. E esse valor negativo é explicado pela variação mais negativa ainda, dos contratos bilaterais, menos 4,20%. Também na mesma tabela. Parcelá B, negativa, 5,24%. A principal explicação, valor da variação da remuneração, menos 4,19%. É a aplicação do menor UOC, nesse terceiro ciclo de revisão. Aí no item 16, tem uma explicação básica para a variação no contrato de compra de energia. A compra de energia teve pequena variação negativa, a Boa Vista compra em conta do sistema isolado, possui o contrato de suplemento com a Eletronorte, contrato de aluguel, aí duas usinas, distrito e floresta. Custo total de geração supera o ACR médio, repassa tarifário de compra, limitado a esse valor. O valor do ACR médio para o ano de 2020, 2013, foi fixado em 164,44 reais por megawatt hora. O despacho 3573 da SRE, o valor do ACR médio para o ano civil de 2014, é de 155,87 megawatt hora, portanto menor do que o 2013. Média ponderada disso, da 157,30, que é o valor aplicado para a compra de energia para o ciclo 13,14. Aqui tem uma explicação adicional. perda da Boa Vista relativamente baixa, comparado com outras empresas, sobretudo do sistema isolado, aí ela é bem baixa. Está no item 18, perda não técnico sobre mercado de baixa tensão, de 8,56%. De modo que deverá chegar no final do ciclo, com 6,64%. Aí tem a variação da parcela B, que eu já expliquei, o menos 4,19%, pontos percentuais, explicado pela redução do OAC. Tem uma explicação adicional do SRE para o crescimento da parcela B da companhia. Tem efeito sobre a taxa de depreciação e também sobre o valor do OAC, mas aquela tabela lá de cima já explica quase tudo. Tabela 21 a seguir, resumo dos componentes financeiros considerados na avião tarifária da Boa Vista, subvenção da CDE, SF era o valor considerado na RTE para atender o comando legal de redução equilibrada das tarifas. Aqui a explicação é a mesma do caso anterior, tendo a subvenção CDE mais de 20 milhões para manter o reajuste do... que é o maior valor entre todos esses. Tem que colocar uma explicação adicional para esses 20 milhões aqui no meu voto. Posição da receita com os centibutos, no caso do DEC-FEC, a empresa só tem três conjuntos, não teve contribuição sobre isso na audiência pública, e na última linha, as duas últimas linhas do item 24, é explicada a proposta de redução tanto do DEC quanto do FEC, 9,27% primeiro, e 13,30% para o segundo. E aí tem o gráfico. No que diz respeito ao DEC, a partir de 2010, a empresa tem mostrado decréscimos consideráveis do DEC, e no FEC, tem uma característica interessante, que é a partir de 2017, o DEC cai, o FEC cai bastante em relação aos itens anteriores. Fiquei curioso saber por que isso acontecia. O problema é que, nos anos anteriores, o FEC da companhia é fortemente afetado pelo suprimento. Se não fosse problema de suprimento, o FEC dela estaria já muito baixo. Esse problema de suprimento, a perspectiva de que isso seja resolvido em 2016, portanto, o valor de 2017 volta a ser um valor que seria, caso não tivesse grave problema de suprimento durante todo esse período. Portanto, na última revisão, o valor foi mantido praticamente constante, pela ANEL, o propósito aumenta porque se reconhecia que os valores não eram menores por causa do problema com o suprimento feito à empresa. É interligação? É interligação? Acho que é, né? É, principalmente. É 16 a interligação, né? É, 16, está certo. Ok. Indo para o dispositivo, com base no exposto que conta do processo, dos processos. Voto para aprovar o resultado definitivo. da terceira revisão tarifária da Eletrobride distribuidora Roraima, conduz a um efeito médio para o consumidor de menos 6,98%, sendo 7 vírgulas, sempre negativo, né? Reposicionamento tarifário, componente financeiro de menos 9,24%, retirado de componente financeiro do reajuste anterior, 9,86%. componente PD do fator X, 1,39%, componente T a 0, aí está as perdas durante todo o ciclo, começando em 2013 com 8,56%, chegando a 6,59% em 16, provar para a Eletrobride, o limite de indicadores de continuidade coletiva para a Eletrobride, para a Boa Vista, melhor chamar de Boa Vista, indicadores coletivos, DEC, FEC, de 14 a 17. A perda não técnica conta a partir de 13 mesmo? Que nós já estamos em outubro? Ok. Eu voto. Em discussão. Divaldo, aqui, então essa questão que você já comentou do decréscimo que tem lá no FEC, em decorrência, que chega a interligação do sistema interligado nacional, até então ela é suprida lá por aquela linha que faz energia de Gu, na Venezuela. Agora, por que que isso não reflete de alguma maneira também no DEC? Porque eu estou imaginando que aqui é pela precariedade da interligação lá com a Venezuela, se é uma linha que, de vez em quando, tem problema. O FEC, ele está mais relacionado a investimento, são pequenas interrupções que não afetam a duração, isso que eu entendi. E o DEC, não, leva em conta durações maiores do que aquela prevista, aí afeta. Então, interrupções com pequenas durações abaixo dos limites, não afetam tanto. Acho que é por isso que isso, o reflexo não seja tão grande no DEC, é mais no FEC. É, é verdade. Eu imaginei também que deveria ser menor, mas eu imaginei que haveria também, poderia haver, né? Porque lá é uma dependência quase integral daquela linha. Acho que é, o meu tanto que passa de 15 horas o DEC para 13,72, é que ele é mais representativo no FEC, né? Eu acho que, não me lembro de casos de distribuidora que a redução em média geométrica seja 9, tantos por cento no DEC. Não, eu concordo que o FEC está bem justificado, mas a minha dúvida é por que o DEC não tem, ainda que não na mesma grandeza, na mesma proporção, algum efeito desse fenômeno da interligação. Acho que, se a SRD quiser explicar, mas acho que é porque as interrupções são de pequena duração, ou seja, menores do que... Esse problema na linha, será que só são de pequena duração? É exatamente isso, são quantidades elevadas, a frequência elevada de interrupção, mas com uma duração pequena. Basicamente, é um problema de estabilidade que tem na linha, ela sai algumas vezes, mas durante pouco tempo, que não afeta o DEC. E a proposta, da forma como ela foi apresentada, ela se baseia num histórico recente dessas interrupções no suprimento com a Venezuela. Quer dizer, essas interrupções é pela qualidade da energia, não é propriamente nenhuma interrupção por algum vandalismo, algum acidente na linha, não é isso? Não, não é vandalismo, acontece um problema de estabilidade mesmo, que as interrupções são frequentes com duração pequena. Por isso, tem um reflexo maior no FEC. Ok, é o que o doutor Edivaldo já tinha explicado. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a editoria decidiu por aprovar então o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eletrobras, distribuição Roraima, antiga Boa Vista, com efeito médio ao consumidor de menos 6,98%, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 7,60%, componente financeiro de 9,24% e retirado dos componentes financeiros do reajuste anterior de 9,86%. Também definiu por aprovar o componente PD do fator X de 1,39% e o T,0%. Também é referencial regulatório para as perdas de energia no período 2013 a 16 de 7,04% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e uma trajetória para perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão que aí está colocado 8,56% em 2013 chegando a 6,59% em 2016. Também aprovar a resolução em anexo que estabelece para a eletrobrase distribuidora Roraima os limites indicadores de continuidade coletiva dos serviços de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de DEC e FEC para conjunto da unidade consumidora da distribuidora válidos para o período de 2014 a 2017. Próximo item.